Quem que tá no palco? A Nina ou a Petra? Obrigado, gente. Amanhã mesmo horário, sim? Nina Maia, você é a atriz mais talentosa com quem eu já trabalhei. Eu acredito plenamente no que você faz aqui no palco. Mas eu tô preocupado, sim. Essa personagem é complicada, ela é densa, vive um amor impossível. Você tem que sentir essa dor que ela sente. E aonde que tá isso? Tô feliz demais. Eu sei que a Nina tá feliz demais, mas a Petra não é feliz. Você tem que conseguir. Você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Tchau, tchau. Eu só queria entender o que está acontecendo contigo. Não tem nada acontecendo comigo. Há quantos meses você não pinta um quadro? Você tem que produzir alguma coisa. Não admito que você fique olhando para as telas em branco e não faça nada. Não adianta me impressionar, você já deveria saber disso. Aliás, quer saber de uma coisa? Você não é mais minha namorada, Catarina, há muitos anos. Então não fala assim comigo. Chega com esse falatório. Eu sou sua marchã e eu cuido do seu trabalho. E é minha responsabilidade se seus quadros não vendem, se você não produz nada, se você não ganha dinheiro. Você sabe a quantas andam suas contas? Não. Isso você não sabe. Porque quem cuida de tudo sou eu. Então, Bárbara. Eu posso falar assim com você, sim. Sabe o que eu acho? Eu acho que você não está sabendo escolher as coisas. Fico o dia inteiro por conta da sua namorada. Problema sou eu, Catarina. A Nina não tem nada a ver com isso. Nada! Claro que tem, você sabe que tem. Porque essa palhaçada toda de você não conseguir pintar nada começou junto com o namoro com ela. Então, cai na real e descobre onde foi parar a porra da sua inspiração. Não, 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 não. Não, 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 não. E descobre onde foi parar a porra da sua inspiração. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não faz isso. Não faz isso com a gente. Nina. Nina, eu amo você. Eu preciso de você Também te amo Muito Esse que é o problema A gente é tão feliz Mas olha só pra mim Eu não tô conseguindo, Bárbara Eu não tô conseguindo Olha pra você Você também não tá conseguindo Só que isso não importa pra mim Nada importa pra mim Eu não preciso de nada quando eu tô com você Nada Claro que você precisa Você precisa das suas tintas Das suas telas, das suas cores E eu? Eu preciso de sofrer, Bárbara Não dá mais Não dá mais Não dá mais Fim Não Não é a Vulcan Se ao menos eu pudesse morrer Essa putinha nojenta Eu preciso de você, Karina Bravo Bravo Não dá mais Não dá mais Não dá mais Eu preciso de você 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 Amém. Se vai dar sol, não sei, já faz um tempo que você partiu E até hoje eu não fui lá fora ver como está Sei que um dia vou te esquecer Mas como não lembrar se é só sair na rua pra te ver Na casa em frente a mim, amor, o amor Quem sabe um dia eu vou te esquecer Talvez em dez mil anos Vou lá fora Gritar seu nome Deixa eu entrar pra ver você Depois te dar um beijo Vou lá fora Gritar seu nome Deixa eu entrar pra ver você Depois te dar um beijo Se vai chover, não sei, já faz um beijo Minha janela eu vejo seu quintal Dava pra ver as roupas no varal E mais um dia sem você Mas como não lembrar se é só sair na rua pra te ver Na casa em frente a mim, amor, o amor Quem sabe um dia eu vou te esquecer Quem sabe um dia eu vou te esquecer Talvez em dez mil anos Vou lá fora Vou lá fora Gritar seu nome Deixa eu entrar pra ver você Deixa eu entrar pra ver você